Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Carla e esse é o Brisando na Cozinha e hoje vamos ter receita Pão de Cabocha, vamos lá comigo? Na verdade esse vai ser um teste, eu fiz um purê de cabocha essa semana e tem ali na geladeira sobrando, então eu vou adaptar usando uma receita que eu já tenho no blog de pão de batata e adicionar o purê de cabocha que eu tenho na geladeira e essa ideia surgiu porque eu vi no Instagram nos stories da Nani, do Coisas de Nani, acessa aí que o Instagram dela é muito legal ela estava fazendo um pãozinho de abóbora e eu falei, ah, já sei o que eu vou fazer, então vamos conferir Esse aqui é meu livro já surradinho aqui e a receita, ó, é da Dani da Cozinha Nervosa gente, maravilhosa a receita de pão de batata e a única coisa que eu vou fazer é substituir aqui a batata cozida pela cabocha cozida, aqui o meu purê, ele tá temperadinho, mas se você for fazer é só amassar a cabocha e depois pesar 220 gramas, tá bom? É, depois eu deixo os ingredientes certinhos mas também você encontra no blog, lá no Brizando na Cozinha, todos os ingredientes, tá bom? Então, vamos partir pra receita Aqui no nosso bowl da máquina, você pode fazer na mão, tá? Pode e deve, ou se você também tiver a máquina de fazer pão Eu vou fazer aqui na minha made, que é a minha batedeira, porque é mais conveniente pra mim, mais fácil, né? Porque eu não preciso sujar as mãos Aqui a gente vai colocar 120 ml de leite Gente, lembrando, tá? Que as medidas vão estar certinhas no link aí que leva pra nossa receita de pão de batata no blog, mas também vou colocar a receita desse pão aqui com as medidas voltadas pra cabotear, tá bom? Uma colher de sopa de açúcar Se você tiver colher de medida, é melhor, tá? Não seja como eu E uma colher de sopa ou 10 gramas, que equivale a um sachê de fermento biológico seco Aqui no bowl, eu vou dar só uma misturadinha E vou deixar essa mistura descansar por 15 minutinhos Aí a gente já volta Gente, já se passaram mais de 15 minutos e olha só como espumou a nossa massa Então agora vamos dar continuidade à nossa receita Agora então, gente, eu vou colocar O nosso purê de cabotear 220 gramas O ovo, que eu já abri aqui Uma xícara pra não ter surpresas 450 gramas de farinha de trigo E se precisar depois a gente coloca mais Vou colocar Uma colher de sopa de manteiga derretida Pode ser manteiga ou margarina, tá? Manteiga é sempre melhor E um quarto, vou medir aqui no nosso medidor aqui Cadê? Um quarto de xícara De óleo Sim, vai óleo e vai manteiga Não é à toa que esse pó fica bem macio E agora é hora da Neidinha trabalhar Se você for fazer na mão É só misturar tudo E vamos lá Olha que cor linda que já tá ficando a nossa massa, gente Já tá tomando forma Tô batendo na velocidade baixa, tá? Pra não sobrecarregar a nossa batedeira E é aqui, gente Que a gente vai ver O ponto da massa Pelo jeito vai precisar de mais um pouquinho de farinha Mas também a gente não pode exagerar Se for necessário A gente para um pouco a máquina Nossa batedeira Pega aqui uma espátula E dá uma soltadinha aqui, ó Pra essa farinha Agregar melhor a massa E volta Tá vendo como ela já ajuda? Vou deixar bater aqui por uns 5 minutinhos Pra sovar a nossa massa, tá bom? Já voltamos Opa, pessoal Já tava me esquecendo do sal, hein? Vai meia colher de sopa Vou colocar aqui nesse momento na massa Gente, é nesse momento que eu vou parar de bater a massa E eu até poderia colocar mais farinha aqui, tá? Eu coloquei mais umas 5 colheres de farinha E coloquei mais porque O purê de abóbora tem muito mais água do que o purê de batata Então ele requer mais farinha mesmo, tá? Só que toma cuidado pra não colocar demais Eu vou deixar a massa meio molinha assim mesmo Vou deixar aqui descansar de meia hora, 40 minutos, uma hora Vai depender aqui do tanto que ela crescer Eu vou, espero que ela dobre de tamanho E depois nós vamos modelar, tá? Então Até mais Passou um tempinho aqui E vamos ver se nossa massa cresceu Olha só isso Que cor, hein? Acho que vai dar certo Agora, gente, nós vamos enrolar os pãezinhos, hein? Gente, já tirei aqui o excesso de ar da nossa massa E eu vou fazer bolinhas de 50 gramas, tá? Se a massa estiver muito grudenta Você pode... Uia! Que isso, hein? Você pode colocar um pouquinho de farinha na mão Ou óleo também, tá? Tem farinha aqui Então vamos fazer as bolinhas aqui Acho que esse tamanho tá mais do que bom Ah, só aquela mesmo, que acertei Não acerto mais nenhuma agora Então, até mais Gente, renderam exatamente 21 bolinhas, tá? Provavelmente só vai caber 20 na assadeira E eu decidi que eu vou rechear Essas bolinhas Com requeijão cremoso Eu vou rechear porque eu tenho aqui em casa, tá? Mas você pode fazer com o que você quiser Recheio o que você quiser Inclusive, sem recheio Vou colocar aqui nessa assadeira Que tá untada com óleo e farinha de trigo E vamos começar, então E vamos lá Prontinho Todos recheados Agora vamos cobrir Esperar crescer de novo E pôr pra assar, tá? Então Daqui uns 10, 15 minutinhos Eu já deixo o forno pré-aquecendo A 180 graus E hora que isso aqui tiver tudo bem crescidinho A gente coloca no forno Até mais Nosso pãozinho já deu uma crescida E vamos, então, colocar no forno Que já tá pré-aquecido A 180 graus, tá? Eu poderia passar aqui uma geminha de ovo Que ia ficar até mais bonito Brilhante Mas não vou gastar um ovo, não Então, bora pro forno Tá aí, gente Repara como que ele fica bem amarelinho Isso aí é por conta da nossa abóbora, hein? Então vamos experimentar Então agora Pergunta que não quer calar E aí, como que ficou? Ficou bom? Vamos experimentar Com o zíptio 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 Aprovado Gente, ele fica Muito macio Eu achei que o sabor Parece com um pãozinho De batata mesmo Talvez testar uma receita Que use maior quantidade De abóbora Mas Tá delicioso Fica a dica aí pra vocês Desculpa falar de boca cheia Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Dessa receita Foi uma brisa, assim Que eu pensei de repente Em fazer E deu super certo E se alguém aí Fizer a receita Me marca no Instagram Que eu vou compartilhar Com todo prazer, tá bom? Quem quiser também a receita Do pãozinho de batata Tradicional Também tem lá no blog Beleza? Um abraço E até a próxima E até a próxima